Olá, boa noite, boa tarde, ou seja lá o horário que você estiver me assistindo. Mais uma vez estamos aqui juntos para mais uma aula e hoje vamos trabalhar com a disciplina de ciências com um tema muito, muito importante e muito de utilidade, né? É um tema muito útil para o nosso dia a dia, para a nossa saúde. Eu vou falar sobre autocuidado e para começar a nossa aula, eu queria saber, eu queria te perguntar quanto tempo tem que você não para para se cuidar, para se olhar, para se admirar? Quanto tempo você tem dispensado da tua rotina, do teu dia a dia, para se olhar e para se cuidar? Eu sei que você, como eu, tem uma vida muito corrida, a gente cuida dos filhos, muitas pessoas cuidam dos netos, do parceiro, do trabalho, enfim, a gente cuida de muita gente ao nosso redor, né? Pai, mãe, tias, primas, não sei, né? Quem são as pessoas que você tem se dedicado. Mas a gente cuida de tanta gente e às vezes a gente se esquece. A gente esquece de olhar para nós, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Vamos falar sobre autocuidado, esse cuidado que nós dispensamos para nós mesmos. Espero, né, que esse tema, que essa discussão te faça refletir e te faça pensar o quanto é importante você tirar um tempo, reservar um momento do seu dia, da sua rotina, da sua vida, nem que saiba uma hora por dia, nem que saiba um fim de semana, porque eu tenho certeza que muita gente que está me assistindo hoje, que está participando da minha aula hoje, não tem se olhado. Se olhar, eu não digo pentear o cabelo, passar um batom, se arrumar, não. Eu digo olhar para dentro de si, olhar para o seu eu interior, para as questões psicológicas, cuidando do seu emocional e cuidando também do seu corpo, do seu espírito, enfim, de forma geral, porque não somos só corpo, não somos só emocional, nós somos um conjunto complexo que se interliga, né, o nosso corpo, a nossa mente, ele está sempre ligado. Então, às vezes a gente está cuidando de muita coisa, né, correndo para nos sustentar, sustentarmos as pessoas que dependem de nós, como os filhos, e às vezes, ou quase sempre, a gente se dedica a nós mesmos. E é sobre isso, eu espero que seja uma aula que te faça pensar e te faça parar um pouco para começar a se olhar, tá? Mas o que é exatamente esse autocuidado, né, que eu estou falando? Você sabe o que significa autocuidado? Alto vem de eu, né, eu cuidando de mim. Alto, eu, e cuidado, né, aquele, o que a gente faz com o nosso corpo, que a gente faz com a nossa mente. Então, eu trouxe aí um conceito de autocuidado que diz que está relacionado ao bem-estar próprio e, consequentemente, à saúde. Saúde, gente, não no sentido de só pensar nos órgãos, se eu estou com alguma doença, se eu tenho algum problema de saúde, mas saúde realmente pensando em nós como um todo, né, em todos os aspectos. É preciso dar um tempo para você mesmo e entender quais são as suas necessidades, quais são os teus desejos. A partir do momento em que você cria hábitos rotineiros de autocuidado, contribui, desculpem, contribui para a melhora na saúde, né, nos aspectos físico, espiritual, psíquico, porque, como eu já falei com vocês, a gente precisa cuidar de nós de uma forma, né, ampla. Não só fazer o exame, que a gente precisa, claro, a gente precisa fazer o autoexame, né, o autoexame da mama, para a gente verificar se está tudo bem com o nosso corpo. A gente precisa fazer exames periódicos, principalmente as mulheres precisam, né, homens também, mas eu digo mulheres em especial, porque a gente precisa estar no ginecologista com frequência, a gente precisa realizar os exames rotineiros para ver como é que anda a nossa saúde. Mas quando eu falo de autocuidado, eu não estou falando só disso. Também não estou falando de pensar só na beleza física, né, ir para o salão, fazer algo no nosso cabelo, cortar, pintar, hidratar, escovar, cuidar das nossas unhas. Mas eu estou falando de um autocuidado de forma ampla, que a gente possa pensar no nosso corpo, né, como uma máquina que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa que a gente, que às vezes a gente cuida de todo mundo e não tem ninguém para cuidar da gente. Na verdade, quantos de vocês, eu tenho certeza que muitas de vocês que estão me ouvindo hoje vai parar e pensar, é verdade, eu cuido dos meus filhos, eu cuido de netos, eu cuido de marido, eu cuido de vizinha, eu cuido de prima, de avó, de mãe, enfim. E de mim, quem é que está cuidando? As mães, em particular, elas têm, né, essa sobrecarrega de trabalho, cuida de todo mundo e nem sempre tem alguém que tem tempo para cuidar da gente, não é isso? O autocuidado, ele está relacionado a vários aspectos. Hoje nós vamos discutir, né, a gente vai dividir, na verdade, esse tema em dois momentos. Hoje falaremos sobre os cuidados relacionados ao corpo e na próxima aula a gente vai falar sobre o autocuidado relacionado a outros aspectos, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, certo? Então aqui eu tenho quatro tipos de autocuidado, para a gente entender que não é fácil a gente cuidar, porque a gente precisa pensar em todos esses variantes, né? A gente pensa no físico, que é o que geralmente a gente mais cuida, né, a gente faz o exame. O social, que também é importantíssimo, o espiritual e o emocional, que é um dos menos cuidados. A gente cuida muito pouco do nosso emocional, só quando a gente realmente está sentindo algum problema, está tendo alguma dificuldade, com algumas questões, é que a gente para para pensar no nosso emocional. Fora isso, a gente vai levando, né? Mesmo que a gente tenha alguns problemas, a gente vai levando o nosso emocional, a gente vai deixando o nosso emocional um pouco de lado. Bom, hoje, vamos falar do físico. Não menos importante, nenhum desses é menos importante. Eu só coloquei esse para a gente falar hoje por uma mera coincidência, não foi por ordem de importância, porque todos os aspectos, eles têm a mesma importância. Então, no aspecto físico, né, a gente colocou, né, colocou aí a importância de dormir, de descansar, de praticar atividades físicas, de ter uma alimentação saudável. No aspecto social, fiz um apanhado do que é importante, do que é se autocuidar, quando a gente fala do social. Pedir ajuda, dar e receber, ser ouvido, ter relações saudáveis. No espiritual, meditação, conexão com a natureza, ou com a crença que você tiver, o silêncio, o estudo, a gente tá cuidando também da nossa parte espiritual. E o emocional, praticar o auto-perdão, auto-compaixão, coragem, positividade. Auto-perdão, porque geralmente a gente perdoa muito o outro, e a gente não se perdoa. Não perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas. E a gente tem essa dificuldade, né, de ter auto-compaixão de nós e praticar o perdão, né. A gente se culpa, a gente se cobra, e a gente não cuida desse nosso emocional. Pra falar de autocuidado, o tema saúde, ele tá diretamente relacionado. Por isso que hoje eu vou falar pra vocês desse primeiro aspecto, que é o aspecto físico, tá certo? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico. E não como eu falei pra vocês anteriormente, que as pessoas estão relacionadas, estão só relacionando a saúde com a ausência de doença. Então, se eu não tô sentindo nada, se eu não tô com nenhum problema aparente, as pessoas acreditam, né, têm essa impressão de que tá com saúde. Nem sempre é desse jeito. Então, o bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Alcançar estado de saúde integral significa buscar o equilíbrio global do ser, o corpo, a mente e o espírito. Muitas pessoas até tentam manter uma alimentação adequada, fazem atividades físicas diariamente e cuidam da pele, dos cabelos, mas se esquecem de seus pensamentos, suas emoções. Cuidam do corpo e ignoram a mente. Se preocupa em estar fisicamente bem, mas se esquece de cuidar do seu emocional. E é sobre esse tema que a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Então, a gente precisa manter as relações saudáveis, buscar a espiritualidade e o autoconhecimento. Esse tema é o tema da próxima aula. Hoje eu vou focar realmente na parte do corpo, não por ser mais importante, não por ter nenhum motivo aparente de ter escolhido. simplesmente porque eu coloquei na ordem mesmo, não de importância, mas na ordem que eu tinha colocado os tipos de autocuidado, ok? Então, falando sobre essa parte do autocuidado físico, a gente vai para a higiene pessoal. Parece bobagem, parece simples a gente falar, né? De higiene pessoal, mas, gente, é realmente um tema que parece simples, parece que todo mundo faz, mas não é bem assim, não. Porque muita gente, principalmente no momento que nós estamos, né? Em que todo cuidado é pouco, principalmente a higienização das nossas mãos, garante ou não a saúde. Então, falar sobre higiene pessoal não é um assunto banal, não é um assunto simples, não é praticado por todo mundo, embora a gente imagine, ah, todo mundo cuida da higiene pessoal, todo mundo cuida adequadamente do cabelo, toma banho, a higiene íntima, mas não é bem assim. Tem pessoas que não sabem nem como, de fato, devem usar um papel higiênico. É verdade, nem se assustem ao ouvir isso. A higiene pessoal é o conjunto de cuidados que todos devem ter com o nosso corpo diariamente. São aqueles hábitos corriqueiros e que muitas pessoas, às vezes, fazem, né? Por achar que é simples, é banal, lavam as mãos de forma errada, cuidando do cabelo de forma inadequada, não mantém uma higiene íntima correta. Os cuidados de higiene pessoal são essenciais, pois evitam que micróbios e bactérias, como os vermes, penetrem no corpo e causem doenças. É por meio da higiene pessoal correta que o corpo se fortalece e fica limpo e saudável. Então, olha só, a higiene das mãos, mais do que nunca, a gente sabe da importância. Por quê? É através das mãos que a gente traz, né, para o nosso corpo várias bactérias. Porque a nossa mão, ela é um veículo que está diretamente ligado aos objetos, aos locais onde a gente senta, onde a gente passa. E depois disso, a gente usa as nossas mãos, né, para se alimentar, para pegar no nosso próprio corpo. Então, as mãos devem ser lavadas antes e depois de ir para o banheiro. Por que antes? Não é um hábito que a gente vê que seja comum em muitas pessoas. A gente vai pegar no nosso corpo, a gente vai pegar no papel higiênico, né? Então, às vezes, a gente vem de algum lugar, as nossas mãos estão sujas, a gente pegou em alguma superfície, e ali as bactérias estão na nossa mão. No momento em que a gente pega as nossas mãos, e a gente pega no papel higiênico, a gente usa o banheiro e depois a gente pega o papel higiênico, automaticamente a gente está colocando naquele papel ambiente, naquela superfície, os micróbios, as bactérias que estão na nossa mão. Então, a importância de lavar as mãos antes de usarmos o banheiro e depois também. Tá certo? Até porque a gente vem dos lugares, né, com as mãos sujas, depois a gente vai lá, dá a descarga, pega aquela mão que está suja, está colocando também no ambiente do banheiro, está também contaminando. Então, é importantíssimo a gente lavar as mãos. No Brasil, segundo estudo, Saúl, que entrevistou 150 mães donas de casa em São Paulo, foi constatado que 65% das crianças delas apresentavam coliformes fecais nas mãos após irem ao banheiro. Então, parece comum, né, parece simples a gente falar, ah, lavar as mãos. Não, gente, é importantíssimo a gente saber lavar as mãos adequadamente, entre os dedos, em cima das mãos. Então, às vezes a gente faz aquela lavagem rápida só por dentro, superficial e esquece de lavar, né, a parte superior, a parte entre os dedos, as unhas. Então, assim, é todo um cuidado que parece muito simples, mas nem todo mundo pratica da forma correta. Olha só, essa rotina é importante porque as mãos são as partes, é a parte do nosso corpo mais utilizada para realizar diversas atividades e diárias. Então, ó, a gente tá com um, as nossas mãos são transmissoras de bactérias, micróbios, porque a gente tá constantemente em contato com as coisas. Então, lavar a palma, lavar entre os dedos, na parte superior, nas unhas, no punho, aqui mais acima, enxugar, secar. A gente tem todo um cuidado que a gente deve ter na hora de higienizar as mãos. O banho também é uma atividade diária, né, que deve ser mantida com regularidade, principalmente quando a gente chega, né, de outros ambientes, quando a gente vem do centro da cidade, quando a gente vem do trabalho, tem pessoas que chegam do seu trabalho. Eu acho que após essa pandemia, agora mais do que nunca, a gente precisou adquirir hábitos que não estavam enraizados em nossa cultura, né, então hoje eu acho que as pessoas estão mais cuidadosas, estão mais cautelosas por conta dessa pandemia. Mas antes era muito comum a gente ver pessoas vindo da rua com a sandália suja, entrando dentro de casa com a sandália suja, sentando nos locais da sala, da casa, da cama, com a mesma roupa que ia trabalhar, que tava fora, né, isso? Então hoje, assim, com, infelizmente, com essa pandemia, muitas pessoas tiveram que reaprender, né, a cuidar dos seus legumes, a cuidar dos seus materiais, da feira, do supermercado, fazer a higienização antes de entrar dentro de casa. Então o banho, ele é indispensável para a saúde e a secagem total da pele. E a secagem total da pele também é importante para a prevenção de fungos e micoses, assegurando, assim, a limpeza profunda do corpo. Você deve tomar banho todos os dias, lavando seus cabelos pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Certifique-se de lavar bem seus genitais, axilas, dobras de pele todos os dias. É recomendável o uso de sabonete hidratante e enxaguado da forma correta. Então, às vezes, as pessoas tomam aquele banho rápido, não tem esse cuidado com a higiene, né, íntima, com as axilas, com as dobras da nossa pele. Então, a gente precisa manter esse cuidado também. A higiene bucal é um tema muito, muito, muito importante. Eu vejo, assim, muitos jovens, crianças, com muitas cáries, em decorrência também da alimentação e da falta de uma higiene bucal adequada, de fazer a escovação correta, fazer a higienização várias vezes por dia. E muita gente jovem, já perdendo os dentes, ou dentes cheios de cáries, apesar da gente ter tanta informação, a gente ter os materiais adequados, muita gente tem perdido os dentes e eu acho assim, gente, que a perda, né, do dente, perder um dente, ela mexe muito com a autoestima das pessoas. Ficar com o dente, com o cara, mexe muito com a autoestima das pessoas, porque o sorriso, né, quando a gente sorri, a gente mostra os nossos dentes, quando a gente sorri, a gente mostra quem nós somos, quando a gente fala, então, assim, realmente tem gente que diz, né, que o sorriso é a janela da alma, os olhos, algumas pessoas dizem que os olhos, algumas pessoas dizem que o sorriso. Então, a gente se conecta muito com as pessoas através do sorriso, através das nossas expressões faciais e o sorriso, ele tá dentro desse pacote todo. Então, quando a gente não cuida dos nossos dentes, a gente tende mesmo a sentir a autoestima baixa, porque quem é que vai estar, né, feliz, faltando dente ou com dente careado, né? Então, escove seus dentes depois de cada refeição, usando uma escova macia e parte do dental com flor. Escove a parte da frente, de trás, de cima de cada dente. Use o fio dental pelo menos uma vez por dia. Normalmente, são necessários uns 45 centímetros de fio dental para a limpeza de todos os espaços do dente. E aqui, nós temos o que a gente vai trabalhar na próxima semana, a higiene mental. A gente vai cuidar também dessa parte, não só do corpo, mas a higiene mental também a gente vai tratar melhor na próxima semana, certo? A higiene mental é a parte responsável pela saúde mental do indivíduo. Ela está associada ao trabalho e ao estudo. Por isso, o corpo humano, ele necessita de momentos de repouso, momentos de lazer, fazermos atividades prazerosas, como ler, ouvir música, assistir algo que gostamos e meditar, né? São algumas das distrações que podem manter o nosso corpo relaxado, a nossa mente relaxada e a gente evitar alguns problemas de saúde, né? Como depressão, que está sendo tão comum nos dias de hoje. Outros tipos de autocuidado, higiene do sono. A gente que não tem levado a sério a falta de termos um sono adequado, com a quantidade de horas também, né? Ideal para descansar, tem acarretado em muitas pessoas ansiedade, irritação. Por quê? Não conseguiu descansar a quantidade que deveria. Então, a higiene do sono pode ser definida como mudança ou a organização de hábitos e atividades, buscando a melhor indução e qualidade do sono. Vamos ver algumas dicas de higiene do sono. Primeira, estabeleça um horário para dormir. Dois, evite alimentos estimulantes, como café e outros que tiram o sono. Tome sol, fuja da cama durante o dia, pratique exercícios, mas na hora certa. Sinalize para o cérebro que está chegando a hora de dormir. São algumas práticas que fazem com que as pessoas sintam sono, vontade de dormir e realmente façam repouso adequado. Mantém o quarto confortável, crie rituais de relaxamento, deixa a tela, a televisão, o celular, porque esse excesso de luz, ela faz com que o cérebro entenda que não está na hora de dormir e a gente demora de dormir. Temos também outros tipos, gente, importantes de autocuidado. E esse interfere diretamente na qualidade da nossa vida, na qualidade da nossa saúde, que é a alimentação saudável. Quantas pessoas não praticam esse hábito de ter uma alimentação saudável e sofre as consequências com o acarretamento de muitas doenças. Então, primeiro, priorize alimentos in natura ou minimamente processados. Alimentos in naturas, como frutas, verduras, legumes, ovos e carnes, ou minimamente processados, como leite, farinha, frutas, secas e castanhas, são a base ideal para uma alimentação nutricional balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Esses alimentos, eles fornecem, gente, para o nosso corpo, uma maior qualidade de vida e de saúde. Então, quando a gente consome alimentos saudáveis, a gente está deixando de colocar no nosso corpo muito sal. A gente deixa de colocar o sal que abala muito o nosso corpo, faz com que a gente, por consequência, a gente se acometa de várias doenças, gordura, alimentos que têm muito corante. Então, o alimento natural, ele não tem essa carga grande de produtos que fazem mal para a nossa saúde. Utilize óleo, sal e açúcar com moderação. Esses alimentos, eles não fazem de forma nenhuma bem para a nossa saúde, principalmente em excesso. Ao preparar ou temperar refeições, utilize pequenas quantidades de óleo, de gordura, de sal, de açúcar. Se o uso for moderado, esses ingredientes culinários contribuem para deixar a alimentação mais saborosa, mas não vai causar tantos problemas na nossa saúde, como se a gente usar realmente de uma forma desordenada. E aí as doenças com certeza vão vir. Os brasileiros consomem muito mais açúcar e sódio presente no sal do que o recomendável. Então, a gente sabe que o paladar do brasileiro tem estudos que comprovam isso. Tem uma quantidade muito grande de sal, de gordura, e a cada dia que esses níveis de sal, gordura e óleo aumentam, a nossa saúde também passa por problemas, né? Vem sofrendo problemas. Pressão, diabetes, entre outras. Limite o consumo de alimentos processados. Então, vamos ver um pouco sobre isso. Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados, como conservas de legumes, compotas de frutas, pães e queijos, alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos dos quais derivam. Por exemplo, um pepino em conserva não é tão saudável quanto um vegetal in natura. Claro, para que ele fique ali. Vamos supor, um milho verde, né? A gente compra um milho verde. Ele está ali naquela embalagem há quanto tempo? Imaginem que a gente compra um milho, né? Um milho natura, in natura. E a gente deixa na nossa casa. Alguns dias ele já vai ficar duro, né? Como é que dentro daquela latinha, dentro daquela caixinha, o milho verde dura meses? O que tem dentro dele que faz com que ele fique conservado tanto tempo? E aqueles conservantes que estão ali dentro, dentro do milho, vai estar diretamente no nosso organismo quando a gente ingere o milho verde e outros produtos. Por quê? Se ele está em conserva, ele vai absorver aqueles produtos. Quando a gente consome, naturalmente a gente está consumindo também os conservantes, os corantes. Então isso não faz nada bem para o nosso organismo. Consumo de alimentos ultraprocessados, que ainda é pior ainda do que os processados. Alimentos ultraprocessados, como os biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, macarrão instantâneo, são nutricionalmente desbalanceados. Por conta da sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso. E ao substituir alimentos mais saudáveis, suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. Então vamos evitar ao máximo alimentos ultraprocessados para cuidar do nosso corpo. Cumpre alimentos na feira. Por quê, gente? Muitos locais, muitas feiras que a gente sabe, alguns locais da feira a gente percebe que os alimentos, eles são frutos de feiras de pequenos agricultores da região, que não trabalham com a quantidade exacerbada de entrega, eles não distribuem para lugares longe, então eles não tendem a colocar tantos produtos como aqueles que vêm de fora, que vêm das grandes lavouras, das grandes indústrias de alimentação, né? Que mesmo que diga que é natural, ainda assim colocam muitos produtos que fazem com que aquele alimentação que a princípio seria natural, ele também tenha produtos, né? Produtos que eles colocam para amadurecer, para crescer, para ficar com aparência, às vezes a gente foge daquela alimentação, daquela verdura, daquela fruta que é minozinha, que está com alguns bichinhos, furinhos dos bichinhos, né? A gente foge deles achando que eles não estão bons, mas na verdade ali é sinal de que são alimentos naturais. Procure fazer compras de alimentos em mercados, feiras livres e de produtores e outros locais, que comercializam variedades de alimentos in natura, ou minimamente processados. Prefira legumes, frutas, verduras de estação, ou cultivados localmente. Gente, é importante a gente falar sobre cuidado, é importante a gente falar sobre alimentação, sobre higiene, manter os exames em dias, fazer atividades que realmente favoreçam a conservação do nosso organismo, a manutenção da saúde, porque a gente precisa se cuidar. O nosso corpo precisa de cuidado. Então, eu convido a vocês hoje a escreverem, a fazerem uma listagem no caderno de vocês de atividades que vocês estão, né, ultimamente fazendo em prol de você mesmo. Então, pega um caderno e registre assim, ó, cuidando de mim. Número um, aí você vai dizer, tendo um tempo para cuidar de mim, você vai estabelecer os cuidados, cada um, né, tem uma forma diferente de se cuidar. Então, eu queria que vocês fizessem essa listagem, conte, você está disponibilizando quanto tempo do seu dia para cuidar de você, e quais as atividades que você faz em prol de você mesma. Depois que fizer isso, você vai olhar e analisar essas ações, elas são suficientes para que eu tenha uma saúde, eu seja saudável, seja uma pessoa saudável, que eu conserve a minha saúde, que eu cuide do meu corpo, do meu espírito, da minha mente. Faça uma análise das suas ações e veja, está sendo suficiente o tempo que você disponibiliza para você, está sendo suficiente as ações que você faz em prol da tua saúde, em prol do teu emocional, faz uma análise hoje de como você está, e reavalia o que você pode fazer para melhorar isso, tá? Pensem com calma, com carinho, pensem em você, cuide dos outros, mas não esqueçam de você. Meu convite de hoje é para que você se olhe, olhe no espelho e veja o quanto você é importante, o quanto você é bela, o quanto você é belo, e o quanto você precisa cuidar de você. Não só cuidar dos outros, mas também se cuidar, se olhar. Então, meu convite hoje é para que você se enxergue e que você trace metas. A partir de hoje eu vou fazer uma caminhada, a partir de hoje eu vou marcar meus exames que nunca mais eu fiz, a partir de hoje eu vou fazer meu toque, para ver como é que está os meus seios, como é que está o meu corpo, ver se você tem algum nódulo, fazer esse autoexame da mama, marcar um ginecologista, fazer caminhadas, ir para uma academia, cuidar da alimentação. Meu convite hoje é para isso, tá bom? Às vezes você é tão boa com os outros e tão cruel consigo mesmo, não é verdade? Então, essa frase diz muito das ações que às vezes a gente pratica com nós mesmos. Até a próxima aula e um grande beijo para você. Tchau, 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 tchau Obrigado.